Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Talk Show. Hoje recebemos aqui o Padre Tiago Fragoso, irmão terceiro aqui da Ordem e Paroco na Diocese de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Muito obrigado, Giovanni, obrigado a quantos nos acompanham. Boa noite a todos e que Deus abençoe esse nosso encontro. Amém, amém. Padre, me tira uma dúvida, há quanto tempo o senhor era irmão terceiro daqui? Eu sou irmão terceiro há mais ou menos uns três anos. Eu tenho uma história com a Ordem Terceira que vai até o primeiro momento que eu vim a São Paulo. A primeira vez que vim a São Paulo, a primeira igreja que eu entrei foi aqui na Ordem Terceira. Então eu tenho uma ligação muito grande. Depois fui aluno da Priora, no curso de Direito Canônico, e a minha primeira missa eu celebrei aqui na Ordem Terceira. Tive o privilégio de celebrar aqui no aniversário do meu batismo, que foi o dia da primeira missa. Então eu tenho uma ligação muito forte com a Ordem Terceira. Entendi, foi aí que você conheceu a Ordem e decidiu entrar. Perfeitamente. Que bom, que bom. Bem, Padre, então hoje aqui no nosso episódio, vamos conversar um pouco sobre os sacramentos. Muitas pessoas podem perguntar, os sacramentos, mas aqui não é um programa de psicologia, mas assim, está tudo intimamente ligado. Entende? Porque de fato, a graça é fundamental para a cura dos vícios, e justamente além de sair dos vícios, do negativo e para o positivo. Alcançar as virtudes e o crescimento da graça santificante. Porque o ser humano é um só. Não tem como separar o psicológico do espiritual. Então os sacramentos são essenciais para a vida psicológica. E, bem, como vamos abordar esse assunto sobre os sacramentos? Padre, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre o que são os sacramentos. Bom, a definição da igreja a respeito de sacramento é muito clara. Sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível, da graça de Cristo. A graça que opera nos sacramentos não é uma graça pessoal do padre, não é uma graça que pertence nem sequer à igreja. É a graça do próprio Cristo. São os méritos, são os merecimentos de Jesus no mistério da sua paixão, a sua morte e ressurreição. Isso são as graças que vêm dos sacramentos. São sinais sensíveis, portanto, são coisas visíveis. Os atos são exteriores. O batismo, são sete, né? Batismo, confirmação, eucaristia, são os três sacramentos da iniciação cristã. Depois temos dois sacramentos de cura, a unção dos enfermos e o sacramento da penitência, a famosa confissão. E dois sacramentos de serviço, o ministério ordenado, a ordem, e o sacramento do matrimônio, que é o sacramento daqueles que são casados. Então, sete sacramentos, sete momentos da vida, em que a graça de Deus nos toca. O primeiro deles, é claro, é o batismo, é o mais importante, é o mais essencial. Sem o batismo, não pode receber nenhum outro sacramento. Não se dá sacramento a alguém que não é batizado. Não é porque não tem a graça santificante. Não tem a graça santificante, perfeitamente. Então, é o auxílio de Deus ao longo da vida. Você veja que os sacramentos, eles começam, né? Quando a pessoa nasce, ali já é batizado, eles vão alimentando a alma ao longo da vida, até praticamente a hora da morte. E mesmo depois da morte, nós ainda temos alguns sacramentais, como as exéquias, os funerais que a igreja realiza em favor dos fiéis defuntos, as missas de sufragio, são sinais também da graça de Deus, que atingem a alma mesmo depois da morte. Então, a gente vê como é profundo o mistério de Cristo, e como essa graça nos alcança, não só durante a vida, mas também depois da morte. Muito interessante, muito interessante. E, de fato, os sacramentos, assim como a oração, eu penso que eles são essenciais para alcançar a vida de santidade, e, certo sentido, também a vida de... uma vida saudável, a sanidade. Porque, de fato, se formos parar para pensar, voltar um pouco, tinha Adão e Eva antes do pecado original. Então, tinha um ser humano que estava no patamar. Digamos assim, o ser humano estava no herói, que nós chamamos, né? Enquanto a sua natureza, ele já estava no macho, né? O ser humano era o píncaro da criação, era o ponto alto da criação, a obra-prima de Deus, o ser humano. Perfeito. E, com o pecado original, se teve a queda da natureza. Por isso que tem todas as desordens atuais, né? Das emoções, qual que é a potência superiores, a vontade. A queda do homem, ela gerou um desequilíbrio total do ser humano. São Paulo, ele escreve na sua carta, né? Que nós somos um composto de corpo, alma e espírito. São Paulo faz uma pequena distinção entre alma e espírito. Abitualmente, ele está falando de corpo e alma, né? Um aspecto material, um aspecto corpóreo, um aspecto muito terreno, muito ligado à terra, e a alma como um aspecto mais espiritual, mais elevado. São Paulo ainda faz uma outra distinção, que é, a que a gente usa, inclusive, no âmbito da psicologia, o corpo, a alma, a dimensão psicológica, psique, a capacidade racional humana, e o espírito, que é esse elemento divino. Então, o que aconteceu com o pecado foi a completa desordem disso. A completa desestabilização dessa natureza humana, que estava equilibrada, que estava em paz, mas, por causa do pecado, aí você virou de ponta a cabeça. Aquilo, ninguém duvida, que o ponto mais alto em nós é o espírito. Portanto, o espírito deveria governar a capacidade racional, o intelecto, e o intelecto governar o corpo. Mas, como pecado original, é exatamente o contrário. O corpo toma o lugar da alma e do espírito, e aí a gente vai caindo, né? De fato, esse é o problema do pecado. É a desordem, a perturbação causada pela falta da graça de Cristo. Exatamente. E olha só que interessante. Então, estávamos no ponto zero, digamos assim, né? Ser humano conforme a sua natureza. Fomos para o negativo. Só que, depois disso, Deus ainda fez uma obra melhor, né? Por quê? Porque agora nós somos chamados a participar da vida de Cristo mediante a graça santificante. Então, se antes estávamos no zero, estamos no negativo. Agora, Cristo nos chama ao positivo, a participar da vida divina. Só que, como é algo que é superior à nossa natureza, assim como um cachorro. Você nunca vai chegar em casa, vai ver o seu cachorro lendo jornal e dando risada. Por quê? Porque ele não consegue. É superior à natureza dele. E também, né? Agora, a santidade, a nossa graça santificante, é superior à nossa natureza. Por isso que nós dependemos da oração e dos sacramentos. Aquilo que Adão e Eva, na narrativa, fala-se de Eva, mas é claro, a natureza humana ali representada nos nossos primeiros pais. Aquilo que eles quiseram tomar como uma usurpação só poderia ser concedido como graça. A vida divina seria dada ao ser humano, mas sempre como uma graça, nunca como uma coisa que a gente toma. Esse foi o problema. Quiseram tomar para si, com os próprios esforços. E aí, ao longo da história da salvação, você vê isso em outros momentos. A história da Torre de Babel. Queriam construir uma torre, uma cidade, que se elevasse até o céu. Queriam chegar até o céu pelo próprio esforço. Esse é o problema. Quando a gente tem que entender, isso aqui é fundamental, para entender a psicologia cristã, como a psicologia cristã funciona, é entender que nós somos necessitados, nós somos contingentes. precisamos da graça de Cristo. Não há salvação, não há equilíbrio da alma, não há equilíbrio do ser humano sem a graça de Cristo. Por isso, você comentou adequadamente, é necessário, absolutamente necessário, oração e vida sacramental. Bem, Padre, uma vez que vimos a necessidade dos sacramentos e da vida de oração, muitas vezes encolgamos dificuldades no nosso dia a dia. Porque, pensa assim, imaginemos, todos nós temos nossos compromissos, trabalhamos, alguns pais de família têm filhos. Então, imagina a situação, por exemplo, um pai de família, ele trabalha oito horas por dia, pede uma hora e meia no trânsito, chega em casa, tem que cuidar dos filhos. Imagina até o mesmo que acontece com o senhor. O senhor é o padre, tem que resolver B.O. de paróquia, contabilidade e tudo mais. Então, mediante essas dispersões da nossa vida, que sempre acontecem, não tem como evitar, como que na hora de participar da Santa Missa, por exemplo, nós podemos conseguir nos concentrar? Porque sabemos que tem a decisão de preparação próxima e a preparação remota. Então, que dicas o senhor, como diretor espiritual, pode dar-nos para participar bem da Santa Missa? Olha, a primeira coisa é contemplar aquilo que é essencial na vida. Afinal de contas, o que é que nós queremos? Eu sempre digo isso aos fiéis. Quando a gente acorda pela manhã, a gente tem que lembrar de três coisas fundamentais. Eu tenho uma alma imortal para salvar, eu tenho um céu para ganhar e eu tenho um inferno para evitar. Todo o resto do dia é só decoração. O objetivo da nossa existência é a salvação da nossa alma e a salvação das almas de quem a gente ama. Esse é o fundamental da vida. Carreira, até família, tudo isso é segundo plano, diante do bem supremo, que é a salvação da alma, que é participar da vida de Deus, que é ser encontrado com Cristo, participar do seu mistério. Então, esse é o fundamental. O problema é que nós colocamos aquilo que é secundário no lugar que é central. Porque há coisas que são centrais, mas não são o centro. A família, evidente, a família é uma coisa da realidade central na vida humana, mas ela não é o centro. O centro é Deus. Porque a nossa vocação primária é a santidade e o macrimônio e os sacerdotes são meios para chegar na santidade. É contemplar as coisas como instrumentos para a santificação. Isso vale para as grandes vocações, o sacerdócio, o matrimônio, até mesmo as vocações, digamos assim, profissionais. As nossas profissões, aquele trabalho que a gente exerce, os dons que Deus nos deu, tudo isso é instrumento de santificação. Não é finalidade, é instrumento. O problema é que a gente coloca as coisas como finalidade. Então, voltando à pergunta e a essa questão de uma dica mais concreta, é oferecer a Deus aquilo que há de melhor em nós. As nossas energias e o nosso tempo. Tem uma passagem da escritura que eu gosto muito, que é a história de Caim e Abel. Sempre falo disso para a gente olhar o tempo que a gente dá a Deus, afinal de contas. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Na hora de oferecer o sacrifício, cada um pegou aquilo que tinha, Abel pegou a ovelhinha mais terra, o melhor do rebanho e ofereceu a Deus. Caim pegou o que sobrou, como dizemos aqui em São Paulo, Caim pegou a cheva da feira e ofereceu a Deus. Ou seja, o que nós estamos oferecendo a Deus no final das contas? Como é que a gente pode esperar a misericórdia de Deus se a gente oferece a Deus aquilo que nos sobra? No final do dia, ao final do dia, aquela ave maria, que você nem termina, a ave maria já está dormindo. Eu sempre comparo, então a gente tem que ser mais Abel do que Caim, oferecer a Deus aquilo que há de melhor. Tem uma coisa interessante da vida, sobretudo aqui em São Paulo, é muito presente isso, time de futebol. Eu também torço para um time, gosto muito, nada contra torcer para time de futebol. É muito bom, é muito sadio. Mas você veja, quando você vai, quarta-feira, por exemplo, que é dia de jogo, atualmente quarta-feira, domingo à tarde, se você vai para o estádio, se você fica em casa, são 90 minutos de bola rolando, mais 15 minutos de intervalo. Tem o pré-jogo e tem o pós-jogo. Em geral, o pós-jogo pode ser de alegria ou de tristeza, tem isso também. Se você vai para o estádio, há deslocamento até o estádio, de ida, depois de volta. Ou seja, você gasta muito tempo, não estou criticando quem assiste futebol, pelo contrário, eu também gosto e às vezes até vou ao estádio. Mas o problema é que eu estou gastando muito tempo com uma coisa que não me rende nada, porque a gente não ganha nada, no máximo quem ganha são os jogadores e o clube, mas a gente concretamente não ganha, pelo contrário, até perde bastante dinheiro e tempo, mas a gente gasta isso com uma coisa que não serve para nada. Todo respeito ao futebol, eu também gosto. E uma pessoa que gasta todo esse tempo, gasta toda essa energia, por vezes é incapaz de gastar 10 minutos do dia em uma oração. 20 minutos num terço, não. Mas 90 minutos de bola rolando, padre, é proibido assistir futebol? De modo algum. Mas quais são as prioridades do seu dia? Um dia desse, se estudando, teve um cara que propôs um exercício que eu achei muito interessante. Ele falava assim, você faz duas listas. A primeira, você coloca as coisas mais importantes da sua vida. Então, por exemplo, Deus, família, trabalho, lazer, que também é necessário. Nós não somos anjos, somos seres humanos. Enfim, você lista todas as coisas mais importantes da sua vida. No outro lado da lista, você lista o seu horário e você relaciona a cada horário seu com as suas coisas mais importantes. E você vai ver que, cara, há uma discrepância enorme. Porque, tá bom, a pessoa vira e fala, putz, Deus está em primeiro lugar, perfeito. Quanto tempo do dia ele dedica? Ah, 20 minutos. Quando muito, 20 minutos. Quando muito, exatamente. Você está sendo bem generoso, né? Exatamente. Quer ver uma coisa interessante? Tempo de missa. A gente está habituado, é lamentável isso, que a gente tenha se habituado a controlar o tempo de missa. Padre Pio que dizia, né? Tem imagem do Padre Pio aqui atrás. Padre Pio dizia, é a missa que é longa ou a tua piedade que é curta, a tua piedade que é pequena, né? O teu zelo, por Deus, que é pequeno. E é bem verdade isso. A gente fica controlando se o padre fala muito, se fala pouco, se fala oito minutos. Não tem como fazer uma homilia de oito minutos no domingo, né? Exatamente. Às vezes, para muita gente, é a única missa da semana. Para muita gente, é o único momento que tem para um momento de catequese, para uma hora de catequese. Ou seja, alguma coisa a gente tem que colocar ali como padres. Então, oferecer a Deus, eu sempre digo, tenho dito isso na minha paróquia, assim como os planetas gravitam em torno do sol, os dias da semana de um cristão gravitam em torno do domingo. O domingo não é, o mais importante da semana não é, não são os dias de semana onde a gente ganha dinheiro, onde a gente ganha o pão nosso em cada dia, o estudo, enfim. O dia mais importante da semana é o domingo, porque é o dia do Senhor. E de todo o domingo, domingo é também o dia do homem, de descanso, domingo é também o dia da família, de estar com a família, mas mais importante que tudo isso é o dia da igreja, o dia do Senhor, porque é o dia da igreja. Então, se os planetas gravitam em torno do sol, os dias da nossa semana gravitam em torno do domingo, às horas do domingo gravitam em torno da missa. A coisa mais importante para um cristão, de toda a semana do cristão, é a missa. É a missa. É a missa. Então, e aí você coloca realmente Deus em primeiro lugar. Todos, a infração de todos os mandamentos é, em última análise, a infração do primeiro. Primeiro. Quem não cumpre o primeiro, não cumpre nenhum dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, quando não ponho as coisas de Deus em primeiro lugar? Não. E aí a gente começa a pensar, refletir-se, de fato, Deus ocupa na minha vida o primeiro lugar. Deus é realmente importante na minha vida. Em relação à vida sacramental, isso também é verdade. Qual é a importância que eu dou à Eucaristia? Qual é a importância que eu dou à confissão? Porque uma coisa vem associada à outra. Quando fica alguém doente na minha família, dou a importância de levar um padre lá, pode ser que seja a última oportunidade de salvação daquela alma. Então, a gente tem que colocar Deus realmente em primeiro lugar. Com certeza, com certeza. E aproveitando que o senhor comentou, né, do sacramento da Eucaristia e da confissão, todos os manuais de espiritualidade, por exemplo, Teologia da Perfeição Cristã, de Rua e Marim, sempre quando eles vão falar em relação à castidade, eles sempre falam que o remédio mais eficaz, né, bota todos os meios, meios sobrenaturais, meios naturais, etc, etc. Mas, dentre todos, o mais eficaz são os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Você poderia explicar um pouco mais o que eles recomendam, o que é essa necessidade, digamos assim? É importante que o fiel católico entenda o que é que acontece no sacramento. E aí você compreende a razão pela qual eles são tão importantes. Na Eucaristia, a Eucaristia de São Tomás aqui nos chama de o sacramento dos sacramentos. Porque enquanto nos demais sacramentos, Cristo age através dos sinais, Cristo age através da água, no batismo, Cristo age através do óleo, do crisma, da confirmação, assim sucessivamente. Na Eucaristia, Jesus não age através do pão e do vinho, Jesus é o pão e o vinho. O pão e o vinho são transubstanciados no corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor. Essa é a coisa mais importante. Existe uma deficiência catequética muito grande dos fiéis católicos em relação à Eucaristia. Uma deficiência de compreender o que de fato é a Eucaristia. A Eucaristia não é um amuleto, a Eucaristia não é um pãozinho qualquer que a gente come. Você nota no modo de comungar. As pessoas vão, esses dias eu fui dar a comunhão numa igreja X, a pessoa pegou a Eucaristia como se fosse um biscoito, o padre está distribuindo aqui um biscoito, o fiel nem é católico, nem sabe o que é aquilo. Ou seja, o modo como a gente trata a Eucaristia define a nossa fé. Eu nunca esqueço, quando eu era criança, eu fui a uma sacristia uma vez e tinha uma frase muito bonita, escrita para o padre, assim como me tratares no augusto sacrifício, assim hei de tratarte no juízo final. Ou seja, o zelo que nós devemos ter com a Eucaristia, porque aquilo é Jesus. Não representa, não simboliza, é nosso Senhor. Então quando a gente entende que a Eucaristia é Jesus, a recepção da Eucaristia não pode senão nos dar forças. Uma força, como dissemos no início, que não pode vir de nós, tem que vir do alto. Nós necessitamos dessa força, sozinhos nós não conseguimos. Em relação à confissão, o que é que acontece na confissão? Quando o fiel está contrito, arrependido dos seus pecados, com um propósito firme de emenda, porque isso também é fundamental, não basta só confessar, ah, fiz isso, aquilo, aquilo, outro, e está tudo bem. Não, não está tudo bem, você tem que se emendar, você tem que se corrigir. Quando essas exigências se cumprem, Deus perdoa os nossos pecados. Ou seja, Deus, isso aqui é muito interessante, colocar desse modo, né? Deus cancela a dívida, Deus apaga a conta, Deus zera a conta. Então, assim, como isso é importante? Estando arrependidos, com o propósito de emenda, Deus cancela a conta, através da absolvição sacramental. Esses são os modos ordinários da graça de Deus acontecer, né? Deus tem toda, Deus faz de tudo pela salvação de uma alma. Mas os métodos ordinários, aquilo que Deus colocou na igreja para a nossa salvação, isso não pode ser descuidado, descurado. Então, as pessoas não enxergam adequadamente, não frequentam como deveriam os sacramentos, sobretudo a confissão, a penitência e a eucaristia, porque falham em perceber o que é que acontece nesses sacramentos. Não é só chegar e contar as coisas para o padre, depositar, me perdoe a expressão, vomitar no pé do padre aquele monte de pecados, que também causa um impacto na vida do sacerdote. Não é só isso, é experimentar, fazer a experiência da misericórdia de Deus, da força que Deus dá para levantar do estado do pecado para a vida da graça santificante. Eu acho muito interessante essa questão da confissão. Eu já li uma vez e achei uma sacada genial, assim. Porque o Pagre estava falando em relação à quantidade. Muitas pessoas, elas vão se confessar depois que elas pecam, entendeu? Não digo, pecou, confessa, com certeza. Só que ele falava, mas vocês têm que entender que um vício se dá pela repetição de atos. Então, se você se confessar cada vez que você pecar, você vai estar repetindo os atos. O ideal é você se confessar antes de cair, entende? Por quê? Porque o pecado venial, uma das suas consequências é preparar a alma para o pecado mortal. E uma das qualidades, digamos assim, da confissão é fortalecer a alma. Então, por exemplo, se a pessoa viu que a sua alma já está começando a ficar fraca por causa dos pecados mortais, perdão, veniais, já se confessa porque evita de cair no mortal. A confissão se torna, então, método preventivo do pecado mortal. Exatamente. Perfeito é isso mesmo. Exatamente. Muito interessante. Bem, então, vemos que, de fato, os sacramentos são essenciais na vida da saúde mental. Tinha até um psicólogo, ele chegou à conclusão assim, ele falou, olha, a saúde, o ápice da saúde é a santidade. Ele, com seus estudos, chegou a essa conclusão. Então, um tema importantíssimo. Se você também acha que esse é um tema importante, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, fale quem você quer ver aqui no nosso talk show, conversando, compartilhando conteúdos, ideias. E, Pagre, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Giovanni. Deus abençoe o apostolado. Talvez é uma honra ter você conosco e que esteja sempre aqui no nosso programa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto